Escuta Escuta O mundo que estamos Não pode haver Escuta Eu quero abraçar-te E tem que ser já Escuta Vou te beijar Não aguento mais Desde que te encontrei Perdi meu coração Hoje ele volta Bem junto do teu Não foi ilusão Desde que te encontrei Perdi meu coração Hoje ele volta Bem junto do teu Não foi ilusão Desde que te encontrei Perdi meu coração Hoje ele volta Bem junto do teu Não foi ilusão Não foi ilusão Meu pensamento vai 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 bem distante Onde andarás Será Será Estás Estás nos braços de outro Será Que queres me deixar louco Mas Se estiveres a ouvir Esta canção Não foi ilusão Podes voltar Será Que queres me deixar Louco Se estiveres a ouvir Esta canção Esta canção Podes voltar Ainda Ainda é teu Meu coração Teu Teu Pensamento Vai Vem Vem